Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Nossos quartos anos aí na cidade de Pereira Santana, com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um dia de muito aprendizado. Eu sou a professora Misha e hoje nós teremos aulas de matemática e ciências da natureza. E continuaremos a falar sobre saneamento básico e saúde. Que tal iniciarmos a nossa aula com mensagem de amor e esperança, nesse momento que é tão difícil, em que as nações da Terra têm enfrentado por conta da pandemia do coronavírus. Na tela branca, ao centro, o título em braille e em letras pretas pisca. Um novo olhar. Deve haver lugar dentro do seu coração, Onde a fé brilha cheia de esperança. Essa luz que ela traz não se apagará jamais, Prova em nós o sorriso de criança. Sinta, chega o tempo de julgar o pranto dos homens, Se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor pode nos transformar E a força da paz se faz em todo lugar. Venha, já é hora de trazer a beleza pra vida E fazer o mundo inteiro feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz Celebrar o poder da amizade Deve então começar Outros vão te acompanhar Espalhando o amor pela cidade Deixe que esse canto Traga luz e alegria Fé e união Para o coração Só o amor Pode nos transformar E a força da paz se faz em todo lugar. Venha, já é hora de trazer a beleza pra vida E fazer o mundo inteiro feliz Venha, já é hora de trazer a beleza pra vida E fazer o mundo inteiro feliz Que mensagem linda, né? Mas voltando aqui à nossa aula Que cuidado individual e coletivo Que você tem tomado neste momento Tão difícil que é essa pandemia Será que vocês têm cuidado Cuidado aí direitinho Lavado as mãos Utilizado álcool gel Saindo somente Utilizando a máscara E evitado aglomeração Será que vocês têm cumprido Tentu esses cuidados Tanto esses cuidados de forma individual Quanto cuidados coletivos Em relação a essa pandemia Todos nós sabemos Da importância da higiene Nas nossas vidas Porém, o que muita gente Não se dá conta É da forma como ela impacta Também na nossa saúde Podem até nos prevenir De doenças A questão da higiene corporal Que a gente faz A higiene íntima Que a gente faz também Não é somente Para a questão estética Para a gente estar limpinho Cheirosinho Ela vai implicar também Trazer impacto aí A nossa saúde Quem faz Uma higienização De forma correta Também vai estar aí Prevenido de doenças Hoje Lhe daremos As principais dicas De higiene Que irão lhe ajudar Na prevenção Contra doenças E enfermidades Como é o caso Da gripe A covid-19 Hepatite Micose E problemas estomacais E intestinais A primeira dica Que nós temos É lavar Bem as mãos Vocês têm Lavado bem As mãos De vocês Quando a gente fala Lavar as mãos Não é só você Colocar a sua mão Ali na água Sala e espregar Rapidinho E tirar a mão Não Para a gente Lavar a mão De forma correta Direitinho Porque tem que Colocar lá O sabão É importante A gente Sabuar a nossa mão Ao lavarmos Não é molhar a mão É lavar a mão Então tem a utilização Do sabão E fazer os movimentos De forma correta Para lavar Direitinho A nossa mão Tanto na palma Da mão Quanto aqui Nas costinhas Da nossa mão Entre os dedos As nossas unhas Também A gente tem que ter Um cuidado Com elas Com elas Estamos em constante Contato Com objetos sujos E possíveis transmissores De doenças Portanto É indiscutável Ingenizar Sempre As nossas mãos É importante Lembrar também Sobre o cuidado De manter As unhas Devidamente Limpas E aparadas E nunca Roer as unhas Tem gente Que tem Uma mania De estar roendo As unhas Que deixa até Chegar a carga De tanto roer As unhas A gente deve evitar Isso aí também Já que Esse tipo De atitude Facilita A contaminação Por bactérias Dentro das nossas unhas Pode Conter bactérias Ali Você está colocando Ali já Diretamente Na boca Então A questão Da higienização Das mãos Deve estar Constantemente Presente Na nossa vida A gente tem que estar Lavando as mãos O tempo todo Porque nós usamos A nossa mão O tempo todo Para abrir uma porta Ou pegar na maçaneta Ao pegar um controle Ao pegar um objeto Ao pegar um brinquedo Ao pegar na mão De outra pessoa Então Nossas mãos São utilizadas Sempre Então a gente Tem que estar O tempo todo Fazendo a higienização Das nossas mãos A higiene Bucal Também É muito importante Previndo também Doenças Certo gente Doenças Como é o caso Por exemplo Da cárie A questão Da gengivite Dentre vários Outros tipos De doenças Que estão relacionados A falta De higiene bucal Então a higiene bucal Ela é extremamente Importante Você sabia Que além Da prevenção Contra Bactérias Escovar os dentes Também ajuda A prevenir Doenças cardíacas Isso mesmo A ajuda a prevenir Doenças Do coração Também A higiene bucal Pesquisadores Da Universidade De Colúmbia Em Nova York Descobriram Que pessoas Que não escovam Os dentes Constantemente Facilitam A vida De mais De 700 Tipos De bactérias Bactérias As quais Podem percorrer A corrente sanguínea E chegar Até o coração Portanto Além Da higiene bucal Favorecer Na falta De desenvolvimento Das bactérias Para que as bactérias Não se desenvolvam Ela também Vai ajudar A prevenir Doenças cardíacas Doenças do coração Outra atitude Que a gente Tem que ter Também Em relação Ao cuidado Com a umidade As toalhas Que a gente Costuma Deixar molhada Ali Secar com a toalha Molhada Ou até mesmo Utilizar Peças íntimas Molhadas Que é o caso De uma calcinha De uma cueca Molhada A gente tem que Tomar cuidado Em relação A umidade Procure colocar Suas toalhas E roupas Em geral Para secar Ao sol Evite deixá-las Secando No banheiro Ou então Em cima da cama Quando a roupa Fica muito tempo Molhada A chance De acumular Fundas E bactérias É gigantesca E com isso Podem surgir Problemas Na pele Cabelo Dentre outros Imagina aí Pessoas Que deixam a toalha Seca no banheiro Ou até mesmo Calcinhas Cueca Roupas íntimas Ali no banheiro E você Vai vestir ali Sem nem Passar o ferro Ou estar exposto Ao sol Porque o próprio sol Também ajuda A matar Certos tipos De bactérias Devido A alta temperatura E Além disso Tem gente Que costuma Utilizar Essa toalha Molhada Utilizar roupa Íntima Ainda molhada E ali Devido A umidade Pode estar Se acumulando Fundos de bactérias Que pode gerar Problemas de pele Certo Não compartilhe Seus pertences Isso mesmo Tem gente Que tem o costume De emprestar biquíni De emprestar Suga Roupas íntimas Né Ou até mesmo Toalhos Banhos Escolas de dente Já vi gente Compartilhando Escolas de dente É óbvio Que Essa é válida Somente para festas Que ocorrem Grande risco De serem contaminadas Né Mas Vale Para você Ter sempre Essa atenção O ideal mesmo É que não compartilhe Roupa nenhuma Né Até mesmo Porque se tivesse Um problema De pele Algum Algum tipo De glicose E tal Você pode estar passando Ou recebendo De outra pessoa Certo Certo E principalmente É muito É muito bom Banho Para poder sair Mas quando a gente Chega em casa Se a gente não Toma banho E vai direto Dormir ali Na rua Para quem Pega transporte público Alguém vai estar Por exemplo Com covid Atrás da gente E a gente está Com o cabelo Maracu No cabelo Solto Né E aí Chega em casa Você vai dormir Sujo Sem tomar banho O nosso lençol O nosso travesseiro A gente está o tempo todo Ali circulando Movimentando De um lado Para o outro E esperar Se no nosso cabelo Na nossa roupa Ou até mesmo Na nossa pele Ali Não pode ter Algum tipo de bactéria Algum tipo de vírus Integnado Por a gente ter entrado Em contato Em algum lugar E a gente está Levantando toda essa sujeira Para a cama da gente Né E isso que o pior Nós estamos circulando Sobre ela Devido ao movimento Ali espalhando Em toda a nossa cama E vai ter algum momento Que você Mesmo você tenha Tido lavado as mãos Escovado os dentes Antes de dormir ali Mas você pegou ali No lençol Pegou na fronha No travesseiro Aí de repente Pega no nariz Pega no olho E aí você está levando Para dentro de si Essas bactérias Né Ou esses vírus Então nós temos Que tomar banho Todos os dias Principalmente aí No período noturno Que é quando a gente Vai dormir Evite sentar Em privadas Públicas Certo Por quê? Porque esses vasos sanitários Várias pessoas Sentaram ali Sentaram ali Às vezes as pessoas Deixam até Pingar E xixi Né E assim Essas superfícies Como os vasos sanitários Podem conter Microorganismos Que estão muito Perigosos Para a nossa saúde Fora que muitas Vezes As gotículas De urina Elas ficam Espalhadas Em assento sanitário E é anti-higiênico Né gente A gente ter contato Com esses símbolos As gotículas De urina Né De outras pessoas E até da gente Mesmo Né Então não é Legal Então vamos evitar Sentar em privadas Públicas Em vasos sanitários Públicos Procure Não andar descalço Eu sei que é muito Bom né A gente ter aquele Contato Com o chão De vez em quando A gente precisa mesmo Ter um contato Com a terra Mas vamos evitar Andar descalço Embora seja ótimo Para fortalecer A nossa musculatura Dos pés Pode acabar Também Infecções Ou problemas De pele Então evite Andar descalço Por ambientes Que sejam muito Movimentados E ficar entrando E saindo De casa Assim A gente vai brincar Na rua Descalço Corre Aí entra em casa Não abre o pé Não entra Nem nada do tipo E já vai espalhando O que tiver De bactérias Ou de fluos Pela rua Então levando tudo Para dentro de casa Então vamos evitar Andar descalço Em lugares movimentados Eu tenho um sinal Em casa Pro Ali quem fica Só sou eu E meus irmãos Por exemplo De vez em quando Eu posso brincar Ali na areia Tem areia lavada Ou algum tipo Posso brincar lá Então olha O que é um lugar Em que não é muito Movimentado É a sua casa Mas em lugares Movimentados Vamos evitar Certo? Mantenha seus ambientes Limpos Também extremamente Importante Assim como Nosso corpo Ele necessita Dessa limpeza Os ambientes Que a gente convive Também precisam Ser higienizados Aí com frequência É importante Que essa limpeza Ela seja feita No mínimo Uma vez Por semana Procure dar uma atenção Especial A cozinha E ao banheiro Então os locais Que mais podem desenvolver Bactérias A cozinha Ou está Mexendo aí Com alimentos Que já Ajuda A prosperação Por exemplo De bactérias Para depender Do local E o banheiro Que é onde a gente Faz a nossa higiene Pessoal Que necessita também Ser limpo De preferência De forma diária Como a gente está Em situação De pandemia Essa limpeza Deveria ser feita No mínimo Uma vez por semana Em dias normais Mas como a gente está Em pandemia O ideal É que essa limpeza Fosse diária A Pró trouxe aqui Para vocês Um vídeo A Turma da Clarinha Que vai nos ajudar A entender melhor Sobre essa aqui Vamos lá? O Codão Orgulhosamente Apresenta A Turma da Clarinha Em Higiene E Saúde Tchau Aninha Tchau Seu João Até amanhã Oi mamãe Nossa Estou com uma fome Não, não, não Mocinha Você precisa lavar As mãos Antes das refeições Ah mamãe Lavei ontem Tem que manter As mãos limpas Sempre Vá direto Para o banheiro Olá Aninha Chegamos Para mais uma aventura Boa menina Lavando as mãos Antes da refeição As minhas mãos Estão limpas Olha só Sabia que as mãos São locais Onde podem morar Muitos fungos E bactérias Eles podem contaminar O corpo E prejudicar a saúde Credo Que isso Fungos e bactérias Os fungos e as bactérias São micro-organismos Tão pequeninos Que não conseguimos vê-los Sem a ajuda de aparelhos Como o microscópio Nossa Então é só lavar as mãos Que eu fico livre de doenças Estes micro-organismos Podem estar nas mãos No nosso corpo Alimentos Objetos E até mesmo na água Que utilizamos Mas na água também Lembra quando nossa turma Falou do ciclo da água Ensinamos como o codal Capta Trata Armazena E distribui a água Para as casas Se não passar por tratamento Poderá chegar contaminada Pois a água dos rios É moradia de muitos micro-organismos Que espalham doenças Uau! Então temos que tomar muito cuidado Com a água que bebemos Isso mesmo, Cristal Vamos até a cozinha Para algumas dicas Olha só, mamãe Lavei bem minhas mãos Agora eu posso almoçar? Claro que pode, filha Oi, pessoal Tudo bem? Vamos entrando Quais são as novidades? Olá, dona Dulce Desta vez vamos ensinar Esta sorelepe aqui A cuidar da saúde Que é essencial Para o bem-estar das pessoas Que assunto importante, Clarinha Também quero colaborar Claro, dona Dulce Hábitos saudáveis Como lavar as frutas Verduras e legumes Em água corrente Além de deixá-los de molho Em solução de água Com água sanitária Ajudam a eliminar Os micro-organismos Que podem causar doenças Despeje em uma bacia Um litro de água Com uma colher de sopa De água sanitária Hipoclorito de sódio Coloque os alimentos Na bacia Por 15 minutos Depois lave-os Em água corrente Outra dica importante É antes de beber Filtrar a água Que chega nas torneiras Pois como já vimos Ela percorre um longo caminho Antes de chegar às casas Não podemos nos esquecer De limpar a caixa d'água Pelo menos duas vezes no ano Uma outra dica importante É cobrir sempre os alimentos Para impedir que insetos Pousem e os contaminem Muito bem, Aninha Após as refeições Sempre devemos escovar os dentes Restos de comida Que ficam entre os dentes E presos na língua Alimentam as bactérias Causando cálice e inflamações Ao acordar e antes de dormir Também devemos escovar Não é mesmo? Ah, isso eu sempre faço Mas eu não consigo ver Esse tal de micro... Micro o quê? Micro-organismo Eu também Eu também não vejo Então, vamos até o laboratório De análises do Codal Lá o pessoal consegue enxergá-los Através de microscópios Vamos ver como é isso Que legal Posso levar meus amiguinhos da escola? É claro que pode Chegando no laboratório Pessoal, esta é a Júlia Ela é quem cuida do laboratório E vai nos mostrar os micro-organismos Oi, pessoal Oi! Para conhecer os micro-organismos Nós vamos usar um microscópio Microscópio? O que é isso? É este aparelho aqui Ele possui várias lentes Que aumentam a imagem Daquilo que queremos ver Então, com ele conseguimos enxergar Esses tais micro-organismos? Isso mesmo, Cristal Eles são seres vivos Muito pequeninos Como fungos, bactérias, parasitas E vírus que Sem o auxílio destes aparelhos Não conseguimos enxergar Credo! Socorro! Um monstro! Nossa, que legal! O que é isso? O que é essa coisa esquisita? Isso que a Aninha está vendo É uma bactéria E o nome dela É Esquerica coli Esqui o quê? Esquerica coli É o nome que os cientistas Deram para ela E onde ela mora? De onde ela veio? Esta bactéria Mora no intestino dos homens E outros animais, Cristal E é eliminada através das fezes Eca! Ela sai do cocô? Como assim? Isso acontece quando animais Ou pessoas fazem cocô no solo Ou também onde não existe coleta de esgotos Essa bactéria é exemplo de micro-organismo Que pode contaminar a água e os alimentos Que ingeridos podem levar doenças às pessoas Ah, agora entendi! Então aqui no laboratório do Codal Vocês analisam a água Para verificar se não está contaminada E se pode ser encaminhada Para as residências sem nenhum problema Viu só como é importante o trabalho e as atividades do Codal? A falta de tratamento da água e dos esgotos Facilita o aparecimento de muitas doenças Que podem ser transmitidas por água contaminada E muitas delas, se não tratadas a tempo, podem levar à morte Nossa! Doenças como diarreia infecciosa, hepatite, cólera, esquistossomose e leptospirose Podem ser provocadas por micro-organismos existentes nas águas Ou nos alimentos e causam febre, vômito, diarreia, tonteiras, mal-estar Dores no corpo, cólicas As formas de contaminação dessas doenças são praticamente as mesmas Ou seja, beber água ou comer alimentos contaminados Falta de higiene Contato da pele com rios poluídos Águas e lamas de enchentes Como evitamos tudo isso? Por isso é muito importante cuidar da nossa higiene e saúde Vamos ver algumas dicas Filtrar a água que iremos beber Lavar com água tratada os alimentos que iremos comer Como verduras, frutas e hortaliças Escovar sempre os dentes depois das refeições Tomar banho diariamente Ensacar o lixo e mantê-lo sempre tampado Não brincar em ambientes que podem estar contaminados Proteger os rios e outras fontes de água utilizadas para o abastecimento Quantas coisas aprendemos hoje Obrigada por nos ensinar, tia Júlia Obrigada, tia Júlia Ah, precisando, contem conosco Ah, e não se esqueçam de multiplicar essas ideias Pessoal, vamos voltar para casa e colocar em prática tudo isso Eu nunca mais vou me esquecer de lavar as mãos antes de comer qualquer coisa Eu vou lavar muito bem os alimentos antes de comê-los E tem que tomar banho todos os dias Cortar as unhas, pentear o cabelo Hum, assim vocês vão ficar bem limpinhos e cheirosos Lavar as mãos é mais importante do que você pensa Se não estiver em minhas, podem trazer doenças Higiene na comida e na água de beber É a sua garantia de saúde para dar e vender É só a higiene Só a higiene é o suficiente para nos prevenir das doenças Gente, de doenças? Não, né? Nós precisamos também de saneamento básico Mas o que é saneamento básico? De acordo com a lei nº 11.445 Saneamento básico é O conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais Abastecimento de água potável Esgotamento sanitário Limpeza urbana E manejo de resíduos sólidos Drenagem e manejo das águas fluviais urbanas Então nós precisamos Para que uma cidade possa dizer Que tem saneamento básico Tem que ter uma rede de esgoto Uma rede de tratamento de água Água potável Teríamos que ter a limpeza urbana Que geralmente é feita pelos garis Faz um trabalho belíssimo Para cuidar da nossa cidade O manejo com resíduos sólidos A retirada dos lixos também Geralmente passam os carros dos lixos Para poder retirar esses lixos Que estão produzidos dentro dos nossos carros E a drenagem também Que é o manejo das águas fluviais urbanas Para ter aquelas situações Por onde vai sair essa água Ser retirada aí da nossa cidade São os próprios filhos Boeiros Então no saneamento básico nós temos A água potável A retirada desses resíduos sólidos E a própria limpeza urbana O esgoto A rede de esgoto E essa drenagem Das águas da chuva E caso não se tenha O saneamento básico Nós vamos ter aí Algumas doenças Que são causadas Pela falta Disso aqui que a gente Viu anteriormente De saneamento básico Falta de água potável Falta de retirada dos resíduos sólidos De limpeza urbana Falta de redes de esgoto Falta de drenagem Pode gerar algumas doenças Seria o que? A desinteria bacteriana A febre tipoide A cólera A leptospirose E a hepatite A São doenças Que são causadas aí Pela falta de saneamento básico Na aula que vem Na próxima aula Nós queremos aprofundar Esse assunto Sobre os tipos de doenças Que são causadas aí Pela falta de saneamento básico Na próxima aula De matemática e feitos da natureza A nossa aula Ela vem Encerrando por aqui Peguem aí O bloco de atividades De vocês E já vem aí Com as orientações Do aluno Leia direito Nessas orientações Realize essa atividade Com muito capricho Com muito cuidado Vocês vão ser Avaliados A partir dela E não deixem De entregar Essas atividades No tempo Correto Estamos aí Nas últimas semanas Do ano letivo 2020 E os professores Precisam dessa atividade Para que possam Avaliar vocês Então não deixem Para fazer amanhã Para fazer depois da manhã Essa atividade Faça hoje mesmo Essa atividade Cuide desse material Após vocês Realizarem a atividade Guarde aí Direitinho Para que não Ninguém Possa rasurar Se você tem Um ronso menor Ou molhada Por isso Você deixar aí na mesa Então cuide direitinho Desse material Gente Que ele deverá Se entregue À escola de vocês Certo? A nossa aula Ela vai ficando Por aqui Essa aula Matemática Ciência da Natureza Mas daqui a pouquinho A PRO Vem com mais Uma aula Para vocês Beijinho No coração De cada um De vocês E até a próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau